Olá, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, a Tia Carol apresentou a estrutura do conto. Pedi para que vocês anotassem aquelas informações importantes no caderno e hoje colocarei mais uma informação complementar. Podem ver que a Tia Carol colocou aqui, copiar no caderno. O que eu quero? Que vocês, toda vez que ouvirem falar assim, ah, o texto é narrativo, nesse caso o conto é narrativo, entendam que o narrador é a voz do texto. Neste caso do conto, nós temos duas situações, quando o narrador é personagem e quando o narrador é observador. Então, vamos ver agora as características de cada um. Então, quando que é narrador personagem? Ele participa da história como personagem, o narrador, certo? Ele pode ser o personagem principal ou mesmo um secundário. Portanto, se o texto tiver esse tipo de narrador, a história será narrada em primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós. Então, aqui são as características do narrador personagem. E quando que o narrador é observador? O próprio nome já indica que esse tipo de narrador conhece a história de modo que observa e relata os fatos. Porém, diferente do narrador personagem, o narrador observador não participa da história. Esse tipo de narração é feito na terceira pessoa do singular, ele, ela, ou plural, eles, elas. Tá legal, pessoal? Por favor, anotem, pausem o vídeo e anotem essas informações a respeito das diferenças quando é narrador personagem e narrador observador. Tá legal? Correção, página 6, no dicionário. Você sabe qual o significado do mini? Então, tinha aí pra vocês a definição desse termo e ali embaixo, olha, pensando na definição do termo mini, que está no início do vocabulário mini-conto, responda. É possível considerar que a palavra mini-conto tem ligação com o tamanho desse gênero textual? Explique sua resposta. Resposta, sim, pois o mini-conto é um texto de tamanho reduzido se comparado a um conto convencional, por exemplo. Tá legal? Correção, página 7, jogo rápido. Qual é o tema do mini-conto O Quarto? O conflito entre duas gerações, pais e filhos. Número 2. O que o narrador quis dizer quando comentou que os pais o chamam de porco para baixo? Ele quis dizer que os pais o consideram bagunceiro, desorganizado, desleixado, etc. 3. Por que a palavra eles aparece no mini-conto o tempo todo, entre aspas? Explique sua resposta. Porque o narrador acredita que eles não são os pais dele, mas outros seres que não entendem nada sobre a adolescência, em função de os pais não o entenderem. Então, se você colocou a sua resposta em outras palavras, mas de acordo com este gabarito, não precisam apagar, tá bom? Eu recebi algumas respostas que estão dentro dessa ideia. Não precisa apagar. Se houver necessidade, vocês apenas complementem a resposta. E se você errou, daí você já aproveita a oportunidade para corrigir. Tá legal? E aqui nós temos a correção da página 8, jogo rápido. Número 1. Sobre o mini-conto lido, responda. Na primeira frase do mini-conto, há a seguinte passagem. Enquanto estava no hospital, todo mundo escreveu no gesso. A quem o narrador se refere com a expressão todo mundo? O narrador se refere aos amigos do engessado e a todas as pessoas que o visitaram. Na B, qual é o tema desse mini-conto? A persistência da amizade diante das adversidades, dos aborrecimentos. Tá certo? Vamos para o próximo. Esse aqui vocês precisavam fazer a análise dos dois mini-contos que foram lidos. Então, é a correção da página 8, tá? Então, número 2. Agora, que tal comparar os dois mini-contos lidos? Preencha o quadro a seguir com as respostas adequadas, considerando a estrutura da narrativa. Então, vamos lá. Situação inicial, conflito, desfecho e tipo de narrador. No mini-conto 1, a situação inicial. Reclamação dos pais sobre o quarto bagunçado do filho. Situação do mini-conto 2. Personagem com a perna engessada e todos escrevendo no gesso. Conflito, do mini-conto 1. Pais arrumando o quarto do filho, deixando-o organizado. Do mini-conto 2. Quando o protagonista tira o gesso, fica sabendo que ficou com a perna torta. Desfecho. Mini-conto 1. O filho conclui que as pessoas que arrumaram o quarto dele não são os pais dele, mas outros seres, porque eles não o entendem. Do mini-conto 2, o protagonista fica com a perna torta, mas continua com os amigos, que apenas andam um pouco à frente dele. E o tipo de narrador, do mini-conto 1, é um narrador personagem em primeira pessoa. E do mini-conto 2, é um narrador observador em terceira pessoa. Tá certo, pessoal? Então, corrijam aí na postilha e qualquer dúvida, vocês podem enviar mensagem pelo WhatsApp da escola. Até mais. Tchau, pessoal.